Música E eu tô bem cabuloso aqui em Fauringos e o negócio é o seguinte Gente, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de barco pro canal Se você gostou muito barco, então se você é um cabuloso, deixa o like pro tem gosto E se você não assistiu o canal, se inscreve aí embaixo que é uma coisa muito importante pro amigo Mas tá, se você deixar o like, se inscrever e também ativar o sininho Fique ciente que amanhã mesmo você vai receber um relógio Um relógio, que fala as horas né, porque todo relógio fala as horas Mentira, você não vai receber nada, pelo menos de mim né, mas... Você pode receber de alguém, vai, que você recebe um relógio hoje, não sei, não sei Mas tá né, acontece, mas deixa o like que me ajuda demais Bom mano, hoje eu estou aqui junto com o Luke, tudo bom contigo Luke? Oi Dengoso, tudo bom meu amigo? Opa, estou muito bem, vamos aqui pro checkpoint, porque agora o negócio vai ser louco O negócio vai ser louco É um labirinto? É um labirinto, só que não pode pular, entendeu? Eita, pera, pera, pera que eu preciso... Ah, é fácil, é só seguir, é fácil Fato é fácil, só que olha, eu já passei O detalhe é que isso daqui, ele dá alguma coisa pra você Se eu não me engano... Tá cegueira Se eu não me engano, o vermelho te mata Ai Pera Você morreu? Morri, ai não, não, tô aqui, pera O vermelho mata? O vermelho mata Deixa eu testar Não, ele mata mesmo Ele mata mesmo? Então quer dizer que o negócio... Volta no checkpoint Ai Ai Ai, ai, é complicado, isso aqui é complicado Porque isso aqui é como se fosse um parco de quatro blocos Só que sem quatro blocos É Tá, calma Não faz sentido Eita, tá, agora eu tô no branco Eita, o que o branco faz? Ai Ai, ai Não Não Ai Ai, consegui Calma que eu consegui Calma que eu morri Agora eu morri Mas tá, olha Eu tô agora aqui nessa parte que é da sorte, entendeu, Luke? Meio que é a parte da sorte Porque esse daqui você tem que... Hã? Não tô entendendo Esse daqui você não sabe quando você vai pular certo Entendeu? Um segundo É É Tchau, Void Uh Tá, olha só A gente meio que é uma pessoa que é meio ruim no parkour Não é verdade? Ele chama Dengoso Essa pessoa é muito ruim no parkour, não é? Não A gente bata um cara muito bom Muito lindo Muito cheiroso Mas é o Luke Luke, gente Aí, ó, tamo falando de mim Então Isso me bateu Não te bati, não Uhum Tô vendo Eu não te bati, não Quem viu eu bater no Luke Eu não vi Tô vendo Uhum Mano, isso daqui é muito difícil Isso daqui é muito difícil Isso daqui eu tô errando Meu Deus do céu Meu Deus do céu É, não foi Consegui Não foi mais uma vez Você conseguiu? Esse aqui pula Toma Esse aqui pula Esse aqui pula Eu acho que você tem que ir na velocidade Tá, Luke Só pra avisar Assim mesmo Uou Ah, Luke Você não fez isso Luke Você quebrou o negócio Como que você quebrou o negócio, Luke? Ah, Luke Você tá zoando comigo, Luke Tá zoando com a minha cara Tá zoando com a minha cara Olha o que ele fez Olha o que ele fez, mano Ninguém viu, Luke Foi rápido Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, calma Eu quero saber o que que tá dito ali Onde? Ah, isso aqui é um pulo de cinco blocos Obrigado Obrigado Ah, bom saber Bom saber que existe pulo de cinco blocos Não faz nem ideia que existe Você nem sabia que existe um negócio desse Mas tá Mano, isso daqui é complicado É verdade Isso daqui é complicado Opa, consegui Ah, tá Eu acho que eu pulo Não tem como Mano, esse pulo de cinco blocos Só dá pra fazer com gelo, entendeu? Porque o gelo Ah, não 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 é possível Eu acho que Eu real acho que não é possível Chegar aqui, entendeu? Eu tô achando Que não dá pra Passar ali Também tô achando, hein Eu tô achando Tem um problema ali, eu acho Hum, não tô entendendo Nem eu tô entendendo É que eu tô entendendo um negócio aí Que eu sem querer eu peguei ali Vamos ver se isso aqui vai ajudar Ai Ai Hum Ajudou? Entendi Como que você pegou isso daí? Não sei Apareceu na minha mão assim Mágicamente Não é daquela hora que eu quebrei ele sem querer Então sem querer foi com o meu amor Ah, entendi Deve ter Exatamente Mas não dá pra fazer ainda não Você tem que colocar um aqui, ó Você tem que colocar pra frente, ó Calma Mais na frente Ai, tem que roubar mais Colocar mais um aqui? É, colocar um aqui Exatamente Agora é pronto Agora a gente consegue Ah, tá Olha aí Sabia Tá tudo feito, mano Tá tudo feito Feitíssimo, né, Luke A gente Nem mudou nada Ah, gente Mudou alguma coisa? Vocês tão vendo isso? Eu não tô vendo isso Mas tá Ô, Luke Vamos Passar isso aqui logo Mano Nem Nem desse jeito A gente é muito ruim Tipo Eu sou muito ruim Não sei você Mas o negócio tá louco Eu tô horroroso Ai, meu Deus Peraí Tem que dar agora Vai, Negoso Foi Muito bom, né Se não fosse Ai, se não fosse Tá, viu? Eu... Mais ou menos Mais pra menos Tá bom? Ai, Negoso Como assim? Calma aí Eu vou ter que me matar Eu acho que eu... Eu com certeza Eu ia ter que me matar Ai Eu... Eu tô caindo de cara Nesses loucos Meu Deus do céu O negócio tá complicado, né, gente? Calma, eu vou te dar um tapa Uou Uou Eita, pega É um pulão, cara Não era pra ter feito isso Provavelmente Com toda certeza Nesse mundo Eu garanto pra você Que não era pra ter feito esse pulo Errou seus cálculos, Negoso Errei meus cálculos Eita Eu não consegui Eu não fiquei Não fiquei voando na hora Era pra eu ter decolado E era pra eu ter Voado, né Era pra eu ter voado Meu Deus do céu O negócio tá... Tá complicado, amigo Então eu não consigo Nossa senhora Eu tô... Eu só morro, morro, morro E depois que acontece De eu morrer Eu morro mais uma vez Tá complicado mesmo Você não tá entendendo Isso aqui tá difícil Isso aqui tá me deixando Com raiva Aí consegui Ah, mas eu vou pular no slam Perigoso Uou Ah, tá zoando comigo, mano Eu não consigo Meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu não consigo de jeito nenhum Meu Deus do céu, Luke Calma, é Não tá indo Eu acho que não tá encaixando Sabe? Hum, nem tudo tá perdido, Negoso Calma Tudo tem... Não tem uma solução Eu tô pensando Nessa solução aqui ser... Eu ainda não entendi qual foi Nem, amigo Meu, não dá, rapaz Ai, rapaz Rapaz do céu Não tá dando Não tá dando de jeito nenhum Isso daqui Meu Deus do céu Ah, ô, ô, Luke Eu tô louco Eu tô... Eu tô louco Meu Deus Ah, não, mano Que que foi? Ah, não Que que foi? Eu vou dar rage Calma Calma que eu vou dar rage Não, não, dá Não, não Negoci Calma, calma, calma Calma, calma Calma Bom, depois de respirar muito Mas muito mesmo Eu descobri que eu não vou dar rage Não Ai, tem gol Foi sem querer Foi, eu juro pra você que foi sem querer, Luke Mas eu tô quase dando rage Calma Eu vou confiar Eu pulei igual o gol Ah, não Não era... Ah, não, mano Uma hora você consegue, Negoso Eu confio no seu potencial Você não confia no meu potencial, Luke Eu sei que você não confia, Luke É igual os inscritos Vocês confiam no meu potencial? Não, não, sério Se todo mundo confia no meu potencial Hoje mesmo Eu quero ver todo mundo comentando nesse vídeo aí Slime Block O que que tinha acontecido? O que que tá acontecendo ali, gente? Tá surgindo mais bloco, é isso que eu tô vendo? Ah, você sabe que não é nesse bloco da ponta que a gente vai cair, né? Não é da ponta? Não é da ponta, não É, se você for fazer um negócio, entendeu, Luke? Você tem que entender Você tem que meio que, tipo, você vem aqui Você vem assim Tipo, é mais ou menos nesse padrão aqui Esse daqui que tá assim, desse jeito A gente pode, tipo, diminuir um, pelo menos Diminui um Entendeu? Na verdade, eu acho que se diminuir um, vai dar errado Então, vamos vir aqui, vamos vir aqui Aí a gente faz assim, depois É A gente cai aqui, isso aqui, ó Você cai aí, aham Não tem problema, né? Aham, é Aí já pula aqui E erra Consegui! Muito bom, muito bom Você conseguiu, claro que você ia conseguir Vem, negócio, vem Calma, agora é minha vez, Gina É, também Opa, ó Aqui vai Muito bom Vai, agora a gente tem que vir aqui na direção Aí você tem que fazer o pulo ali no slime Que não é muito fácil Caraca, no slime É, você tem que fazer um pulo no slime lá Entendeu? Caraca, amigo, ele é ferro Vou ter que dar barra Eita, deixa eu voltar aqui Porque Eu passei do slime Cadê você? Ah, eu passei do slime e caí no void, né? Não, Luke Ah, não, mano Muito bom É um monstro esse dengoso no parkour Não é nem que eu queria roubar, galera Mas é que, né? Acho que não dá Não dá, não dá Medidas devem ser tomadas Medidas devem ser tomadas Ai Ou tomadas devem ser medidas Aí que tá Depende do ponto de vista Cinco centímetros de tomada Acabei de medir Nossa senhora Ai Eu juro pra vocês que eu não tô conseguindo Sério Eu queria muito tentar conseguir Mas não consigo Mas eu não consigo Tá horrível isso Pera Se a gente tirar esse negócio aqui de cima Sem querer assim Por mágica Dá pra gente fazer o pulo? Não sei E se a gente fizer esse negócio assim Por mágica, ó O que você vai fazer por mágica? Por mágica O que você fez? Não sei Meu Deus do céu, Luke Você é uma naixa Você é que nem eu Eu não fiz nada Ninguém viu nada Você viu alguma coisa? Não Ah, eu errei Mas até com isso eu erro Não, não é possível Opa, muito bom Muito bom Eu consigo Agora eu consigo Agora eu confio Que eu tenho poder Você quebrou o bloco, Luke Você não fez isso, Luke Não Pera aí Não, não Não, não Não, não Não, não Eu tô decepcionadamente triste Tipo, eu ia conseguir Era a primeira vez Na minha vida Que eu ia conseguir Um negócio desse Mas esse bloco Quebra fácil É, esse bloco Quebra de fato Bem fácil, né Viu como eu roubei? Todo mundo vai odiar Vai odiar a gente Nesse vídeo Você sabe disso, né Por que vão odiar a gente, amigo? Você sabe Que a gente Tá fazendo tudo errado, né Como é tudo errado? Roubar não é legal Eu não vi nada Eu não roubei nada Só usei Blocos que não podem ser usados Uhum Tá Tá Tá, beleza Tá, beleza Tá, beleza Lengoso, onde você tá? Eu tô aqui em cima Eu não consigo subir nessa escada Eu não consigo pular a primeira escada Ah, não É, você tem que clicar shift Ô, Luke Você não sabe fazer parkour O negócio fica complicado, né, Luke? Hum, peraí Que agora você tá Agora você tá brincando Brincando Tum Consegui Consegui E agora sai de pé O que esse vermelho faz aqui? Quê? Hum Hum Entendi O que que você entendeu? Calma Que eu não entendi muito bem, não Ué Ué Hum Hum Ai O que que você tá acontecendo? Tem gozo Ai Hum Hum Entendi Eita Eu acho que foi Peraí Agora eu tenho que ir pra lá? É Eu tenho que ir pra lá Ai Eita Pra onde será que eu tenho que ir? Eu tenho que escolher entre Eita Pega Tem dois caminhos, tem gozo? Tem dois caminhos Você escolhe No qual Eu não sei qual eu vou escolher Mas eu vou vir Pra esse daqui Que no Ah, não Ah, não Um Dois Três Consegui Calma, calma Calma, calma Você conseguiu Meu Deus do céu, Luke Você é uma nája Você é uma nája Mas tá Não, calma, calma Calma Eita Mas o que é fácil Talvez a gente tenha que Quicar no chão, né? Faz sentido Sério? Faz sentido Não disse que é pra fazer isso Ah, tá legal Já me ensinou errado aí Não, não falei isso Cuidado pra não quebrar Esse bloco Você que tá com mania De quebrar os blocos de slime? Ah, eu que tô com mania De quebrar os blocos de slime Beleza, então Olha, eu aconselho A fazer esse pulo aqui Só que quando você for Fazer esse pulo Tem que ter um pouco mais De calma, tá? Porque esse pulo aqui Que tá aqui Ele não pula muito fácil E você pode cair no void Entendeu? Verdade Verdade Entendi Nem gozo Consegui passar esse pulo já Você conseguiu? Muito obrigado Consegui, mas agora Pra chegar no outro Tem que ter um pulo aqui Meu Deus do céu Como que você conseguiu? Você tá falando com o rei Para curar aqui Ah, eu consegui também Relaxa Tá Agora a gente tem que ver Como é que a gente faz Ali, amigo Ah, e tinha um bloco ali em cima Eu não tinha percebido isso Se eu tivesse percebido Nada disso teria acontecido Calma Muito obrigado Por me avisar Que tinha um bloco aí Ah Como é que você fez esse pulo? Nem gozo Tô falando pra você Que eu tô aqui O rei desse aqui Ai, agora ferro Tô começando a entrar em choque Eu quero entender Como é que você fez esse pulo ainda Eu tô aqui em cima Nem gozo Quero entender Como é que você fez esse pulo Luke Fiz o pulo Baseado nas leis Aí, é isso mesmo É isso mesmo, amigo Agora você vai Não, eu não consigo fazer esse pulo Não, não, não É um pulo normal, amigo Ah, não, não, não Não, não, não Eu vou conseguir fazer esse pulo Será que eu consigo? Quem confia de Itaú, hein? Ai Amigo, eu tô aqui em cima Eu não vou falar nada, Luke Eu não vou falar nada Porque eu não tô conseguindo fazer isso A gente não sabe nem se é aí em cima Que tem alguma coisa O que tem aí em cima? Tem um baú Com outro volante Só que do Shakespeare Tá zoando Peraí Não, calma Você me derrubou, amigo Calma, calma Se quiser, você pode vir Dar TP aqui Não tem problema Cara, eu só quero saber Uma coisa O que? Falei pra você dar TP Por causa disso Porque eu Como que você consegue Fazer esse... Ah, eu fiz Relaxa Ligoso, você tá falando Ah, Ligoso Por favor, amigo Tá, calma Quando você tá pronto Você tem que ficar aqui Tá, o que que acontece Quando você fica aqui? Acho que nada Nada A gente veio até aqui À toa Não, não Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Apenas riem Comecem a rir Com a minha tristeza Então, se você viu Esse vídeo até esse final Comenta Pra eu saber Se você tá vendo O vídeo até o final Mas tá, mano Esse vídeo Vai ter um abraço Até a próxima Ai, eu odeio esse mapa E eu odeio mais eu Por quê? Porque eu fiz tudo errado Eu fiz a escolha errada Meu Deus do céu Valeu, falou, hein Tchau 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 Tchau